Para você que ainda não conhece, esse aqui é o Java Porco, criado aqui no sítio desde novinho. Olha o tamanho desse monstro, é uma mistura de porco com javalis. Se dá uma engordada nele, ele chega a pesar mais de 200 quilos. Olha a diferença do porco mesmo comum para o Java Porco, o focinho dele é comprido. Estou dando uma jaca aqui para ele agora, eles gostam muito de jaca. A gente está colhendo muita jaca aqui, é quem está em pé aqui, está esperando aqui para comer. Ele é bem doce, bem manso, que é criado desde novinho, mas olha o tamanho desse porco, galera. É enorme. Deve estar pesando aí uns 180 quilos aqui. Não está muito gordo. Ele é um porco inteiro ainda. Queria que ele mostrasse as presas aí para vocês verem. Pode observar que o focinho dele é bem comprido. É javali com porco comum. A gente chama aqui de Java Porco. Pode olhar que por cima das costas dele, os cabelos copiados. Esse aqui quando velho é solto na natureza mesmo, o javali mesmo, ele é bem perigoso. Onde ele passa, ele passa cortando tudo no dente, deixando tudo esfarelado para trás onde eles passam. E tem umas matas aqui longe, que tem ele solto mesmo na natureza. Esse aqui foi pegado filhote, mas assim, é uma mistura já de um porco, caipilha com um javali. Aí saiu esse porcão enorme que vocês estão vendo. Olha o tamanho do focinho desse bicho. Só que ele é bem manso, igual eu estou dizendo para vocês. Estou fazendo um vídeo aí, para estar mostrando aí o da vapor que a gente cria aqui no sítio. Meio feio, né gente? Mas é interessante. Mas ele é bem tranquilo, bem manso. Vou tentar jogar a jaca aqui para mostrar ele comendo. Destrói na jaca dessa daqui rapidamente. Depois que ele está comendo, pode ficar tranquilo aí. Olha o olho dele, chega a brilhar. Deu uma olhada aí para mim. Gosta muito de jaca. Tem que ficar meio esperto, né? Porque costuma ser bem brabo, às vezes. Mas quando está comendo, ele é tranquilo. Olha o tamanho do porco, galera. Igual eu falei, olha esse cabelo das costas dele. Como é tudo rupiado. É o java porco. Mas é isso aí. Um vídeo curto aí, só para mostrar para vocês mesmo que ainda não conhecem essa qualidade de porco. Igual eu disse. Ele é misturado de porco caipira com javali. Deixe seu comentário aí se você já viu, se você já conhece a qualidade de porco. Forte abraço aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.